Coisas que te impedem de evoluir e melhorar no desenho Usar os lápis desapontados É muito importante que você use seus lápis muito bem apontados Eu sei que tem muita gente que não liga pra isso e tem preguiça de fazer isso Mas faz uma diferença muito grande na qualidade e no resultado final do seu desenho O lápis com a ponta fina consegue fazer detalhes pequenos que você jamais conseguiria com a ponta desapontada E também assim você evita que a pintura fique com aqueles pontinhos brancos Que a gente conhece muito bem e odeia quando fica com aqueles pontinhos brancos na folha Dois, não usar a borracha corretamente Muita gente que acha que a função da borracha é só apagar Não, na verdade ela nem foi criada com esse intuito de apagar Você pode usar ela de várias outras maneiras como criar brilho no seu desenho Apagando um pouco da pintura Dessa forma até mesmo pra homogeneizar a pintura ou mudar o tom das cores Quer aprender a desenhar realismo, anime e muito mais? Mesmo sendo um completo iniciante? Conheça o método Tree Phase, o meu curso de desenho e vire um profissional nos desenhos Link na descrição e no comentário fixado 3. Não aquecer sua mão Existem uma série de exercícios que você pode fazer antes de iniciar a desenhar Pra que você possa soltar seu traço E dar aquela aquecidinha na mão é sempre bom antes de começar a desenhar Exercícios esses que você pode estar fazendo círculos, traços, linhas retas e muito mais Se você quiser assistir uma aula completa, onde eu mostro o aquecimento que eu faço antes de começar a criar meus desenhos Clique aqui nesse card que tá aparecendo aqui em cima, que vai ter uma aula pra você lá 5. 5 ou 4, eu esqueci e perdi a ordem Tamanho do desenho Se tem uma coisa que muitas pessoas não sabem sobre desenho É que o tamanho do desenho, a escala influencia e muito na hora de desenhar O tamanho do desenho que você escolher pode facilitar ou dificultar muito na hora de desenhar Se você já tiver feito um desenho muito pequeno, você sabe do que eu tô falando aqui Desenhos muito pequenos vão haver detalhes que você não vai conseguir fazer por causa da escala reduzida Por limitações como a ponta do lápis ou até mesmo a dificuldade de enxergar o que você tá fazendo ali naquela área Já desenhar em uma escala maior vai te proporcionar uma área muito maior pra que você consiga fazer determinados detalhes E é por isso que muitas vezes vemos os artistas fazem realismos em folhas gigantes Eu aposto que você já viu também E isso não é à toa, isso aí é pra facilitar na hora de desenhar Mas como nem tudo são flores Fazer desenhos maiores vão consumir muito mais material e muito mais tempo inclusive Muito tempo mesmo Então essas foram algumas coisas que te impedem de evoluir no desenho E se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma Avalie esse vídeo aqui pra mim, deixa o like E comenta alguma coisa, comenta alguma dúvida que você tem aqui Que ficou sobre desenho aqui E se você quiser aprender ainda mais sobre como não errar na hora de desenhar E na hora de criar seus desenhos aí Eu recomendo muito que você assista esse vídeo aqui E aqui Obrigado.